Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer logos contraçados aqui no Illustrator nesse estilo de vitral. Então se você quer aprender, assista esse vídeo até o final e não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais vídeos sobre o Illustrator, beleza? Beleza? Dito isso, a primeira coisa que vamos fazer é criar uma prancheta no tamanho de 1920x1080 pixels e depois vamos vir aqui do lado e selecionar a ferramenta retângulo. Eu sempre sugiro que você deixe essa barra de ferramentas aqui do lado esquerdo no avançado para que você consiga ver todas as ferramentas. Para isso é só vir aqui em janela, vir aqui em barra de ferramentas e selecionar o avançado caso o seu não esteja, beleza? Depois vamos criar aqui o nosso retângulo de uma forma bem livre e eu vou fazer aqui do tamanho que eu quero o meu logo. Primeiramente vamos fazer aqui a forma principal. Então cliquei aqui, vou jogar para o meio. Agora vou tirar aqui o preenchimento e deixar apenas o traçado preto. Depois eu vou vir aqui na espessura e vou colocar uma espessura de 5 pontos. Prontinho, dessa forma. Aqui no traçado eu vou deixar essa predefinição no alinhamento do traçado. Alinhar traçado ao centro. Prontinho, já cliquei. Agora já está tudo certo aqui. Agora eu vou selecionar essa ferramenta aqui do lado, que é a ferramenta seleção direta. Vou clicar aqui na parte de cima e arrastar sobre essa parte superior do retângulo. Perceba que aqui ele vai selecionar e vai mostrar essas bolinhas aqui. Eu vou selecionar uma delas e vou arrastar para dentro para fazer aqui o arredondamento e fazer aqui já a forma principal do vitral. Agora eu vou trabalhar no desenho que eu quero colocar nesse logo e você vai ver que não é difícil se você utilizar as ferramentas certas. Primeiramente eu vou fazer aqui alguns círculos e para isso eu vou vir aqui do lado, onde fica essa ferramenta segmento de linha. Vou clicar e pressionar com o botão esquerdo e selecionar essa ferramenta grade polar. Depois que eu selecionar eu vou dar dois cliques aqui nela e aqui eu vou colocar esses divisores concêntricos em 4 e aqui o número de divisores radiais eu vou colocar 0. Fazendo isso eu vou dar um OK e perceba que quando eu criar aqui com a tecla SHIFT pressionada um círculo ele já vai vir aqui com as cópias que eu quero. Olha que fácil. Agora eu vou arrastar aqui para dentro do logo e vou ajustar ainda com a tecla SHIFT pressionada e vou alinhar aqui de acordo com a borda da forma principal. Assim já está bom. Isso aqui vai simular o sol como se fosse uma paisagem aqui e agora eu vou fazer o mar. Então para isso eu vou utilizar a ferramenta segmento de linha. Então vou vir aqui nela no mesmo lugar onde você selecionou a ferramenta grade polar. Você vai dar um clique com a tecla SHIFT pressionada aqui desse lado e vai arrastar até o outro lado. Dessa forma e a linha já vai estar pronta. Agora eu vou fazer aqui aquele efeito de ondas nessa linha e não é difícil. Aqui no Illustrator tem uma ferramenta para isso. Então vou vir aqui em efeito e aqui eu vou clicar aqui nessa opção distorcer e transformar e vou vir aqui em zig zag. Aqui eu vou colocar visualizar marcado aqui embaixo. Vou trazer essa caixinha aqui para o lado e aqui em tamanho eu consigo alterar o tamanho aqui desse zig zag. E aqui em arestas por segmento a quantidade. Então aqui eu vou deixar nessa quantidade aproximadamente 9 já está bom para mim. E aqui eu vou colocar suavizar para aquele arredom de escantos. Olha que bacana. E aqui no tamanho eu posso fazer mais alguns ajustes aqui de acordo com o estilo da onda que eu quero aqui. Eu quero essa onda mais suave então vou deixar dessa forma e vou dar ok. E agora com esse objeto ainda selecionado vou vir aqui em objeto e clicar aqui em expandir aparência. Prontinho. Dessa forma aqui já está legal. Agora eu vou ajustar aqui com as setas do teclado. Vou deixar aqui dessa forma bem centralizado. E você pode ver aí como vai ficar melhor no seu. Beleza? Aqui já está bom para mim. Agora com a tecla Alt pressionada eu vou clicar aqui e vou arrastar para baixo com a tecla Shift também pressionada. Fazendo isso aqui. E eu estou fazendo um desenho aqui de uma forma mais livre. Então você pode ver também os espaçamentos aí no seu caso. Como fica melhor. Mas aqui nesse caso já está bom para mim. Agora que eu já dupliquei esse objeto eu vou apertar o atalho Ctrl D. E fazendo isso eu vou duplicando mais vezes o objeto. Olha que bacana. Então aqui já está bom para mim. Aqui eu posso dar um clique do lado de fora. E se eu quiser aqui ajeitar também a forma principal eu posso selecionar e clicar aqui na borda e arrastar para dentro. Eu vou arrastar só um pouco para cima. Para deixar assim e ficar mais certinho. Prontinho. Agora o que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui todas essas linhas clicando aqui na lateral direita. E arrastando sobre elas. E depois com a tecla Shift pressionada eu vou selecionar essa forma principal aqui de fora. E veja o que eu vou fazer agora. Eu vou selecionar aqui a ferramenta construtor de formas que fica aqui do lado. E vou pressionar a tecla Alt e vou manter pressionada. Depois eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar sobre essas arestas aqui que eu quero eliminar. Olha que bacana. Agora eu vou fazer do outro lado. Com a tecla Alt pressionada. Clique e arraste com o botão esquerdo do mouse e você vai eliminar as sobras. Beleza? E olha que bonito que está ficando. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com essa forma aqui redonda. Vamos selecionar esses arcos que fizemos com a tecla Shift pressionada. Vamos selecionar uma dessas linhas, no caso a primeira linha ondulada que nós fizemos. E agora com a ferramenta construtor de formas vamos pressionar novamente a tecla Alt e vamos clicar aqui nessa sobra do arco. Então você vai clicar exatamente em cima da sobra da linha do arco. E você vai eliminando com a tecla Alt sempre pressionada. E olha aí, já temos a forma principal aqui pronta. Agora eu vou selecionar essa forma e vou colocar ela aqui do lado esquerdo. Porque agora eu vou fazer o desenho do peixe aqui desse lado. Para fazer esse desenho vamos usar aqui basicamente alguns círculos. Então vamos pegar aqui a ferramenta Elipse. E com a tecla Shift pressionada vamos criar aqui o primeiro círculo. Desse tamanho aqui aproximadamente. E com a tecla Alt pressionada vamos duplicar clicando e arrastando para baixo. E também manter a tecla Shift pressionada. Olha que legal. Você já consegue ver o formato do peixe aqui? É esse formato aqui. Agora nós vamos criar um círculo menor com a mesma ferramenta Elipse. E com a tecla Shift pressionada. Desse tamanho aqui já está bom. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar dessa forma aqui. Para ver aqui a cauda do peixe. Eu vou diminuir um pouco porque ficou grande. Desse tamanho aqui já está bom. Agora eu vou pressionar novamente a tecla Alt e vou arrastar para o lado com a tecla Shift pressionada para duplicar aqui. E vou fazer isso aqui. Prontinho. Agora perceba que eu estou com esse círculo aqui selecionado. Eu vou pressionar a tecla Shift. E vou selecionar também esse outro aqui. E agora eu vou apertar o atalho Ctrl G. E fazendo isso eu agrupei essas duas formas aqui. Perceba aí. E vou fazer a mesma coisa com essas formas maiores. Com a tecla Shift eu vou clicar nas duas e apertar Ctrl G para agrupar. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou selecionar as duas. Vou vir aqui na ferramenta de alinhamento que fica aqui. E vou colocar nessa opção alinhamento horizontal centralizado. E vou clicar aqui nessa outra opção alinhamento vertical centralizado. E aqui ele já arrumou a forma. E agora eu posso inclusive mexer novamente aqui na espessura colocando aqui para 5. Porque quando eu dimensiono aqui às vezes ele sai da espessura que estava. E agora eu vou pegar aqui a ferramenta construtor de formas com o objeto ainda selecionado. Aquela mesma ferramenta. Vou pressionar a tecla Alt e vou eliminar aqui tudo que eu não quero. Fazendo aqui o desenho do peixe. Então olha que bonito. Eu vou fazendo aqui e vou arrastando com a tecla Alt pressionada para eliminar tudo que eu não quero. Agora eu vou soltar a tecla Alt e vou dar um clique e arrastar com o botão esquerdo aqui dentro. Para fazer esse desenho aqui do corpo do peixe. E já temos aqui o desenho do peixe. Agora eu vou duplicar esse objeto apertando Ctrl C e Ctrl V. E vou deixar uma cópia dele aqui porque eu vou usar. E vou fazer agora o olho aqui do peixe. Essa outra sobra aqui eu posso eliminar. Apertando Delete. Vou pegar a ferramenta Elipse. E com a tecla Shift pressionada vou fazer aqui o olho do peixe. E aqui eu vou arrumar de uma forma que me agrade. Dessa forma aqui já está bom para esse exemplo. Eu vou selecionar esse objeto. Vou apertar Ctrl G para agrupar. E vou deixar ele aqui reservado. Agora eu vou pegar essa forma aqui de cima que eu havia criado. E vou selecionar novamente o construtor de formas aqui do lado esquerdo. E vou clicar e arrastar com o botão esquerdo aqui na parte interna do peixe. Para que fique dessa forma. Depois eu vou vir aqui e vou colocar o preenchimento preto. Prontinho. Agora eu vou vir aqui e vou colocar um traçado de 40. Porque eu quero fazer aqui um detalhe diferente. Depois eu vou vir aqui. Vou clicar em Objeto. E vou clicar em Expandir. E aqui vou dar OK. Agora eu vou pegar novamente o construtor de formas. E vou arrastar aqui por dentro com o botão esquerdo do mouse. Para que isso aqui vire uma forma única. Olha aí. Agora eu tenho aqui um vetor único. Depois eu vou mudar a cor aqui para cinza. Só para diferenciar. E vou colocar aqui esse peixe por cima. Dessa forma. E vou arrastar aqui para deixar ele bem certinho. Eu vou fazer isso porque eu vou fazer um detalhe diferente aqui nesse desenho. Eu quero que fique alguns recortes aqui. Igual vocês viram aqui no exemplo. Para que não fique o peixe diretamente aplicado sobre essa forma. Dá para fazer com o peixe diretamente sobre a forma. Se você vier aqui e arrastar ele para cá. Você consegue aqui colocar o preenchimento clicando aqui. E aqui você consegue rotacionar e fazer dessa forma com o peixe sendo colocado diretamente aqui nesse vitral. Mas eu quero fazer o detalhe do recorte. Então vou colocar aqui. Vou ajeitar ele aqui certinho. Aqui já está bom. Vou tirar aqui o preenchimento. Vou deixar só o traçado. Vou selecionar esses dois objetos. E eu vou arrumar aqui onde eu quero fazer o corte do peixe. E aqui eu vou diminuir um pouco esse objeto. Para que ele caiba aqui dentro. E fique do jeito que eu quero. Depois eu vou clicar aqui na borda. Até aparecer essa seta curva. E vou fazer aqui. Essa curva do peixe. Para que fique algo mais natural. Como se ele realmente estivesse pulando aqui. Nessa água. E vou dimensionando aqui. Para ficar como eu quero. Assim já está bom. Depois que você estiver satisfeito. E fizer o seu. Você vai trazer todos os objetos novamente para o meio. Selecionando. E trazendo aqui. E agora vamos fazer os recortes finais aqui para fechar. Mas antes vamos fazer mais um retângulo aqui em volta. Para fazer o detalhe da borda desse vitral. Então vou dar um clique aqui embaixo. Vou fazer um retângulo vindo até aqui em cima. E agora eu posso acertar aqui esse retângulo. Com as setas do teclado. E depois que eu tiver acertado aqui. De acordo com a borda do meu desenho. Quando eu estiver satisfeito. Eu vou clicar aqui na ferramenta. Seleção direta. E vou fazer isso aqui. Selecionar a parte de cima do retângulo. E fazer a mesma coisa que fizemos no começo. Clicar na bolinha branca. E arrastar para dentro. Fazendo esse formato. Depois eu vou clicar aqui. Na aresta de cima. E vou arrastar aqui para baixo. Para que ele fique bem certinho. Aqui você pode aproximar. Apertando CTRL mais. E pode verificar se o seu está bem certinho. Aqui já está bom para mim. Vou ajustar aqui na tela novamente. E agora eu vou fazer aqui o recorte desse peixe. Para que fique o desenho parecido com o que vocês viram aí na thumbnail. Para isso eu vou selecionar tudo. Vou vir aqui em objeto. E clicar em expandir. Depois eu vou clicar aqui em ok. E em seguida. Vou apertar CTRL mais. Para aproximar aqui do peixe. E fazer o recorte. Exatamente como eu quero. Agora eu vou vir aqui na ferramenta construtor de formas. E aqui eu vou cortando. Esse peixe. Simplesmente clicando com a tecla ALT pressionada. E arrastando aqui onde eu quero cortar. Então primeiramente vou pressionar a tecla ALT. E vou cortar essa parte aqui. Clicando e arrastando para baixo. Olha aí que fácil. Agora eu vou eliminar essa parte de fora. E agora eu vou fazer aqui o contorno do peixe. Que eu quero eliminar. Para deixar aqui cortado. Nessas ondas. Então eu vou clicar aqui. E vou fazer eliminando somente aquilo que eu quero tirar. Tem que ter muito cuidado para você não cortar aí. As linhas que você não quer. Beleza? Então você vai clicando e arrastando aqui com o botão esquerdo. E a tecla ALT pressionada. Se precisar você aproxima apertando CTRL mais. E você vai fazendo aos poucos. Beleza? Aqui eu estou fazendo mais rápido. Mas você pode ter mais calma aí. Você vai eliminar tudo o que precisa. Aqui na parte de dentro também. Eu vou clicar aqui com a tecla ALT pressionada. E vou eliminar as partes que eu não quero. Com o botão esquerdo do mouse. Arrastando. Olha que bacana que está ficando. Aqui eu vou aproximar ainda mais. Apertando CTRL mais. Porque aqui no olho. Talvez fiquem alguns erros. Algumas sobras aí que eu preciso eliminar. Prontinho. Agora só falta uma parte. Que é essa daqui. Vou apertar ALT e vou eliminar essa parte. Tem uma outra parte bem pequena aqui. Aqui eu errei. Vou apertar CTRL Z. E vou fazer novamente. Prontinho. Prontinho. Depois que você tiver feito tudo. Você vai estar com o objeto já selecionado. Você vai vir aqui do lado. No preenchimento. E vai colocar aqui para a cor preta. Dando dois cliques aqui no preenchimento. E dando OK. Perceba que agora todas as linhas aqui ficaram pretas. Aqui já temos o vetor. Mas como todas as linhas estão fragmentadas aqui. Por causa da ferramenta construtor de formas. Eu vou vir aqui do lado. No painel Pathfinder. Se o seu não estiver aqui do lado. Você pode vir em janela. E clicar aqui embaixo em Pathfinder. Que ele vai aparecer aí em algum ponto. Depois você vai. Com o objeto selecionado. Clicar nessa primeira opção. Unir. E perceba que agora ele uniu aqui. E não está mais fragmentado. Agora eu vou clicar aqui. E vou ajustar a tela. Para vocês verem como ficou. E olha que bacana. Aqui ele está em preto e branco. Já está vetorizado. Eu posso clicar. Posso aumentar a minha forma. E aqui eu poderia utilizar ela. Para as mais diversas finalidades. Poderia adicionar cores. Degradez e muito mais. Então como eu fiz aqui no exemplo inicial. Coloquei um fundo azul. E coloquei a cor branca. E olha que bonito que fica esse efeito. Porque todas as linhas tem a mesma espessura. E fica um design muito bacana. Para vocês trabalharem. E para vocês entregarem para os seus clientes. Então vale a pena vocês fazerem. Ainda mais opções. Para que você evolua com o Illustrator. E com as suas criações. Muito obrigado a você que assistiu a esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo. Eu peço que você não se esqueça. De deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal. Para você receber mais vídeos como esse. Eu estou deixando aqui na descrição. Algumas sugestões que podem ser do seu interesse. Então terminando aqui. Dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira. E eu estou aqui para te ajudar. Valeu.